Abertura Bom, eu estou muito feliz com esse meu terceiro disco e inclusive também com uma grande expectativa porque é um CD destinado para o mercado pop internacional. Todas essas músicas desse CD são do mestre Luiz Bonfá e que foram sucessos nas vozes de Frank Sinatra, Tony Bennett, George Benson e até do Elvis Presley. E essa música que a gente está ouvindo aqui hoje se chama Almost in Love. For kisses so tender I'm almost in love Tonight When we are close My heart says surrender I'm almost in love Tonight And here Under the spell of within I long To hold you tight Heaven is near Why think of tomorrow I'm almost in love Tonight A seguir, Luiz e Cardoso é o show Um beijo muito carinhoso Fiquem com Deus E até amanhã I'm almost in love Your lips from me Your lips from me For kisses so tender I'm almost in love Tonight Tonight When we are close My heart says surrender My heart says surrender I'm almost in love Tonight Tonight Tonight